Nós queremos um trabalho e comprometimento Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo Fala aí família, o pai tá aqui Tô todo amassado, estou gripado, com coberta, blusa de frio, calça comprida, meia Toca na cabeça, tô amassado rapaziada O futebol do Flamengo também tá amassado O futebol do Flamengo tá me deixando doente Mano, tá ruim demais rapaziada Que isso Hugo, fala pra mim meu cria, não tô te entendendo Ô Hugo, finalzinho do jogo mané Ele tava maneiro, não, não tava muito maneiro mas tá doido Sempre defendo o Hugo aí, mas dessa vez tá bravo Tá bravo rapaziada, a galera já tava pegando no pé dele E agora, nossa senhora, nossa mano Agora acabou Eu fico com a pena do Hugo, mas essa rapaziada tá dando muito mole Muito mole mesmo, nossa senhora O Hugo está dando muito mole, o Flamengo venceu por 2x1 com gol Colocaram do Isla, mas não foi do Isla, foi gol contra Do Madri Madri Do Madri Do Madri O outro gol do Pedro, né Gol do Pedro E aí pelo lado do Sporting Cristal teve o gol do Christopher Gonzales Mas aí Mas aí mano Fez uma jogadada ali Uma jogadada Uma jogada Uma jogada Não é um combo, né mano Não é um combo que ele fez, né Ele fez uma jogada pra cima do Rodinei, né E pela amor de Deus O Rodinei ficou olhando o cara Passar a perna Passar a perna Passar a perna A pedalada ali Mais lerda Que não sei o que Pelo amor de Deus, mano Mas O chutinho, né Porra, o chutinho Pô, o chutinho de nada Um chutinho de quem tá com fome Eu não acreditei Não tem que torcer Que ele tá até agora Porque o Hugo não O Hugo não deu esse mole, não O Hugo não deu esse mole, não Não é possível, mano Todo jogo tem que ter alguém Que faz alguma merda Ô, Hugo Amigo Tá difícil, tá difícil, mano Não tá dando, tá Tá brabão, Hugo Tá brabão Vai ter que ganhar banco aí, mano Vai ter que ganhar um banquinho Perder a titularidade Professor Paulo Grilo Não tô entendendo O que você tá fazendo Com os goleiros, mano Não tô te entendendo não Professor Pardal Porra, eu sou Marcos Bairro Não, jeito isso aí Pô, tá bravo, mano Tá maluco, mano Não, mas Pode reclamar não Que o Mauro César vai Vai ganhar like É, Marcelo A Marcelo não gosta, né É, pá O Juiz Gerardo Murmurinho em audiência Pro programa Ele vai ficar falando Que a Flamimi Tá reclamando, tá Tá reclamando O jogo foi bom O jogo foi bom Ah, pelo amor de Deus A gente vai pra as oitavas Se pegar um time Que sabe jogar Mano, já era O tanto de chance Que esse time aí Do esporte cristal teve Pra fazer gols Claro, mano Os caras nem acertaram O gol de tão Mano Porra, não queria falar Que os caras é ruim Mas os caras Tocam o pé torto E que eu vou te falar, mano Perderam alguns gols Nem, nem Não conseguiram nem acertar gol, mano Frente a frente Com o goleiro Nem um gol Os caras conseguiam acertar O time é fraco O time dos caras Aí falar com um time desse, mano Porra, você quer Nossa, mano Botar futebol do Flamengo Lá em alto nível Pelo amor de Deus, mano Aí os caras O cara igual Os Mauro César Vem com esses papos assim Ah, mas aí vocês tem que entender Que não é só o time do Flamengo Que joga, não O outro time também quer ganhar Pô, mano Mas tá de sacanagem, pô Porra Você pega um time Você faz um investimento Aí, pô Você fica passando sufoco E perdendo pra time Que, porra Muito, muito E foi a mesma coisa Do Flamengo fazer um investimento De, sei lá 500 milhões Vem aqui Perder pra rapaziada Com catado aí Que a gente pegava rapaziada Pra jogar E perder Que porra é essa, meu amigo Aí não Mas aí Eu acredito ainda Que o Mauro Ainda vai passar A mão na cabeça Ainda desse jogador É, ainda vai falar ainda É possível É apaixonite É apaixonite Não, ele gosta de meter Ele gosta de falar mal do Palmeiras Ah, gosta de falar Gosta Gosta de meter o Palmeiras Do Abel Ah, gosta De falar que o Palmeiras Pega time fraco E esse tipo Não, é isso aí Aí quando é o Palmeiras É time fraco Bate, não sei o que Lá, lá, lá Aí é o Flamengo Não Tem que, a gente tem que aceitar Que o time tá jogando Que o time Não Tem que aceitar, mano Não tem que golear, não A gente tem que aceitar O time é ruim Mas se o Flamengo perder O outro time teve méritos Tá ligado É assim Aí se o Palmeiras perde Com um time fraco desse Ele mete a lenha, mano Ele mete a lenha É assim O bravo Não tá bom Não tá bom Que não sei o que É assim, mano É assim esses caras Mas é o Flamengo O gol do Flamengo É o exemplar, né Gera hype pra eles Nossa senhora É Nossa senhora Palmeiras meteu 4x1 nesse No time Você nem time é de lá Palmeiras ganhou todos os jogos Perfeitamente Do grupo dele Todos os jogos Sem ser Inconsistente É Sem ser isso, tá ligado Palmeiras ganhou bem pra caramba Ganhou bem demais Teve consistência Não, teve consistência Eu queria falar Sem ser contestado Ah, sem ser contestado Pode crer Tá ligado Mas Meteu goleada, mano Amassou Ah, mas aí os caras falam Pô, pegou o time fraco Pegou o time Um grupo fraco Pode até ter pegado Um grupo fraco Mas aí tá fazendo Tá fazendo a parte dele Ganhando todos os jogos Tá amassando todos os jogos Mas fala O grupo do Flamengo Não foi fácil Pô, esse esporte em cristal Com todo o respeito Esse time é muito ruim, mano O time é muito ruim, mano Muito ruim, mano Muito ruim, mano Muito ruim Com todo o respeito Aos torcedores do esporte em cristal Até eles Acreditavam Estavam Dizendo que o Flamengo Ia meter um goleado No time mesmo Verdade Os próprios torcedores Os caras já sabem Que a diferença técnica Já tinha até apostado Negos já tinham até apostado Essa defesa do Flamengo É uma mãe, mano É uma mãe A defesa do Flamengo Chutou é gol, irmão Nossa Senhora Chuta lá no Hugo Chuta lá no Hugo Que é gol Cantaram isso na live Hoje ainda Na moral E acertaram mesmo Em quem que acertou Pô, esqueci Eu sei que acertaram O placar E acertaram Que chutar no Hugo É gol mesmo Porque os caras Não chutaram direito Acho que Dois ali Tá mostrando Dois chutes Um gol Chuta lá no Hugo Que é gol Demos sorte ainda Que teve gol contra Do Malu Nossa Senhora Porque o Isla Foi tentar Fazer o passe Pro Gabigol Errou O Malu Interceptou errado ainda Todo mundo Não precisa ver Como é que o time é ruim O Malu foi todo perdido Fez gol contra E hoje caramba Quatro, mano Time muito ruim, mano Muito ruim, mano Sem parâmetro O torcedor do Flamengo Falar que esse jogo Foi ótimo Tem que tomar Dois tapas na cara Porque pelo amor de Deus Que jogo horroroso Tem que tirar a farda Não, esses caras Uma coisa eu achei Que teve uma evolução Que foi no segundo tempo O Flamengo não morreu Tanto assim É, né Porque costuma morrer mesmo Morrer mesmo Apagar tudo Não apagar Apagão Não morreu assim Pum, apagão Né Continuou ali A defesa do Flamengo É muito mal armada E outra, hein Esse time do Flamengo Não sabe jogar na pressão Não sabe Não sabe Não sabe Não tá preparado Não tá preparado Pra jogar na pressão Se esse time do Flamengo Por exemplo Toma um gol, irmão Acabou Descabeça tudo, mano Fica igual formiga Quando você bate assim Olha o barato Tonto Cada um pra um lado Não sabe o que que faz Não sabe jogar na pressão Se joga um inseticida ali Elas vão pra lá Pra cá Porra Departamento do Flamengo Também é outra Departamento médico do Flamengo Também é outra vergonha Pelo amor de Deus, rapaz Os caras Vai pra lá Nunca mais volta Você nunca mais vê Você nunca mais vê, mano O Santos Não tinha problema No Atlético Nunca, mano Nunca, cara Chegou no Flamengo Acabou Acabou Acabou, mano É só chegar no Flamengo Acabou, mano Palmeiras se metendo goleada Nos times aí, ó Não é que não sei o que Igual eu vi um maluco lá Falando Ah, mano Vocês tem que assistir O jogo do Atlético Você tem que assistir O jogo do Palmeiras Beleza Tô assistindo o jogo dos dois Os dois tão melhor Do que o Flamengo, mano A tabela do Brasileirão Já reflete isso daí Entendeu? Pode não tá jogando Futebol espetacular Mas os dois Tão jogando melhor Do que o Flamengo Inclusive o Flamengo É vício pros dois, né Recentemente Estão, irmão O Flamengo não tá jogando Bem não, mano Esses caras parecem que é maluco Ó, os últimos jogos Do Flamengo É só cagada Só doideiro Vencemos hoje Não convence É aquele jogo Que você fala Os caras acham Que a gente não pode criticar Mas vendo esse jogo aqui Quando o negócio Afunilar mesmo Que a gente vai separar O joio do trigo, né Que é assim que fala Os homens do menino O Flamengo vai rodar Vai rodar, mano Vai rodar Tem que tomar cuidado Nessas oitavas aí Não, gente Ganhou de um a zero Do Goiás Mas a desculpa da galera Foi que o Goiás Tá dando trabalho aí Pros grandes Papapaca Não sei o que Lá, lá, lá Beleza Tranquilo Aí ganhou de três a zero Da Universidade Católica Bom também, né Mas É aquele pique É Porra Foi também um jogo Bom assim Que ele pique não Mas é três a zero Beleza Aí o Ceará Tava ganhando dois a zero Deu mole Deixou empatar O Autos Porra Tire horrível do Autos Não E aquele E o Flamengo Teve maior sufoco É o que a gente fala Os caras chegam E não Não faz o gol Não faz o gol Não faz o gol Botafogo Aí pegou o Botafogo O time já Pá, tá ligado Aí o que aconteceu Perdemos com o Botafogo Perdemos Empatamos com o Talheres Ganhamos de dois a um Do Autos Três a dois Da Universidade Católica Primeiro jogo Perdemos com o Atlético Paranaense Olha só a inconsistência Beleza Empatamos com o Palmeiras E ganhamos de São Paulo Mas, mano O Flamengo não tem inconsistência Você não sabe Como que o Flamengo vai jogar Se vai jogar bem Se vai jogar mal Não sabe qual Flamengo Que vai entrar Mas e esse Flamengo aí Pelo futebol Que a gente tá vendo É o que a gente falou, mano Vai rodar, filho Vai Vai rodar Vai rodar Em breve Se continuar jogando Desse jeito aí Vai rodar em breve, filho Vai ser meio de tabela No Brasileirão Entendeu? Eu sempre falo assim Uma coisa assim Que a gente fala Uma coisa assim Não conte com o ovo Dentro da galinha, irmão Não mesmo Tá ligado? Ah, o Flamengo Tem um super time Mas isso não garante nada, não Isso aí não garante nada, não Garante a consistência E jogo bom, mano Entendeu? O Flamengo Não garante nada Tá com esse time aí O Paulo Souza Já tem quatro meses De mais de quatro meses Não tem um time titular Nenhuma zaga titular O Departamento Médico Também não deixa Ter um time titular O Flamengo tá uma bagunça O Flamengo tá uma bagunça Enquanto isso Os adversários O Palmeiras Quatro com Dois gols de pênaltis Do Gustavo Scarpa A gente tava falando dele Hoje na live É Ele fez um hashtag trick aí E o gol do Rony Rústico Gol do Rony Rústico Os caras metendo goleada Tranquilidade E vamos que vamos Deixa eu ver Essas estatísticas aqui Foi um jogo até equilibrado O Palmeiras teve mais posse de bola Mais precisão de passe Dez chutes ao gol O Tátira teve seis É, é isso aí, mano O Palmeiras, pô Tranquilaço Aí o Flamengo ainda vai perder A segunda colocação lá, né De melhor É De melhor De melhor pontuação Melhor pontuação e tal Vai perder pro Boca, né O primeiro já é o Ou pro River Pro Boca, né É, pro River Pro River E o primeiro já é o Palmeiras mesmo Garantido E o Flamengo vai perder pro River Vai simplesmente Porque não é incompetente Né Poderia ter saído com empate Hoje tranquilaço O maluco não tivesse o pé tão torto assim O maluco Cada com o pé torto Esses caras do esporte em cristal Nossa senhora Esses caras na cara Mano Eles perderam Mais fácil É E fizeram Vamos supor Mais difícil Que foi Pô, o Hugo Também deu uma ajudada Filha da mãe No cara Ô, o galo Mas é isso O Flamengo O Palmeiras Venceram os seus jogos É Tá bom Tá bom Melhor ganhar do que perder Vamos ver A merda que vai acontecer domingo Meu Deus do céu Fla-flu, tá Fla-flu, tá Preparado Você perdeu mais uma Que do jeito que tá É o clássico É o clássico contra o Flamengo É o clássico Do jeito que tá É a derrota já vindo aí certa Valeu, rapaziada Vou estar encerrando o vídeo por aqui Comentem aí o que vocês acharam das partidas de Palmeiras, Flamengo Valeu, tropa Aquele pique É o BR na Libertadores vencendo Menos mal Não jogamos tão bem Hugo dando frango aí Falhando pra caralho Rodinei dando pala Mais moleno que gelatina Mas pelo menos vencemos, né? Vamos ver se melhora aí pro jogo de domingo aí Valeu? Valeu, tropinha Tamo junto Valeu, rapaziada Fie Deixa eu ver se o negócio desliga O negócio...